Então assim, quando apareceu esse convite, eu fiquei muito, muito, muito contente. E assim, um dos clubes, na minha opinião, e não é porque eu tô aqui hoje, mas eu acho que a história fala por si, os títulos, tudo o que aconteceu, é um dos clubes mais tradicionais do futebol feminino. E a gente ser convidada pra dirigir, pra estar trabalhando, assumindo um projeto, num clube como esse, assim, não tem muita explicação, é só gratidão, né? E uma pressãozinha pra que o trabalho dê certo, né? Porque não é qualquer clube, né? Em dois anos o time foi pra três finais, então já chego com aquela história de ter que tentar seguir a mesma linha, né? Eu acho que eu vim pra agregar, eu vim trazer o que eu conheço e aprender, né? Eu tive a sorte de trabalhar muitos anos fora do Brasil, né? Me formar fora do Brasil, vir de uma cultura diferente do que é aqui. Eu acho que eu vou aprender muito com as meninas, com o clube, e acho que eu posso também dar um pouco daquilo que eu já vivi, das experiências que eu passei, tanto na base masculina, no adulto masculino, e também no feminino, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes clubes na Europa, então eu acho que isso vem pra ajudar, né? Pra esse projeto de reformulação, de reinovação, de apostar na base, né? De fazer brilhar as atletas daqui, né? Eu gosto de desafio. Bom, pra começar é que no último ano foi vice, né? Campeão e depois vice. Então, assim, eu gosto, acho que quanto mais difícil, mais gostoso é, né? A gente vai tentar trabalhar, implantar uma filosofia de trabalho, tendo que me adaptar às atletas e as atletas abraçarem a causa e a gente tentar mesclar o que eu quero, o que elas querem, com o que nós vamos querer. Mas eu acho que a base é muito forte, né? A base do clube, a estrutura, né? Então, isso, pra elas, não vai ser tão difícil, né? A expectativa é a melhor possível. Atual vice-campeão, então, acho que não sai muito da linha, né? A gente, eu gosto de trabalhar, eu gosto muito de intensidade, né? Eu gosto muito de um time com velocidade, com intensidade. A gente tenta ter posse de bola. A gente sabe que posse de bola não é tudo hoje no futebol, né? Às vezes você tem 70% de posse de bola e toma um gol, já era. Mas tentar ser um time que domina o jogo, né? Uma equipe na qual ela vai dominar o jogo, mas pra isso vai precisar estar bem fisicamente, vai precisar ter intensidade. Então, assim, mais ou menos misturando o que a gente já tem aqui do Brasil com a parte física que vem de fora, né?